Glória a Deus, olha para essa pessoa linda que está perto de você, que diz assim, ei, Deus é um Deus sempre presente, quem crê nisso aqui, Glória a Deus, eu descobri que tem gente de Salvador também, gente da Bahia, que bênção né, Brasil aqui, reunido além do pessoal que está no Youtube, gente de tudo que é lugar, Maceió, Campina Grande, pessoal de Mogi das Cruzes, eu fico sempre de olho, sabe, porque eu acredito que se a pessoa, nesse exato momento, eu creio que elas tem uma igreja também, sem dúvida alguma, talvez não foram agora pela manhã, mas isso mostra a fome, a sede que elas tem pela palavra de Deus, saber que de várias maneiras você pode estar sendo alimentado e Deus pode estar trazendo sobre sua vida, esse maná gostoso, delicioso, que vai fazer com que a gente viva a melhor semana da nossa vida, então, se você está aí de olho também pela internet, avisa pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra de Deus, a gente tem um link do Youtube, se você não é inscrito no Youtube, se inscreve também no Youtube, para a glória de Deus, há pouco tempo a gente descobriu que, hoje, a gente é a maior igreja no Youtube, do Brasil, gente, nós temos 431 mil seguidores, glória a Deus por isso, que bênção, que bênção, e se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, porque o único desejo do nosso coração é realmente que a palavra do Senhor continue sendo divulgada e vidas continuem sendo impactadas no nome de Jesus, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis 39, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois vamos ler do versículo 19 ao 21, Gênesis 39, Ajuda a pessoa que está do seu lado, se ela não tiver Bíblia, para ela poder também participar, até porque todas as mensagens que a gente prega são retiradas da Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus, que eu sei que ela faz toda a diferença no nosso coração, Gênesis 39, versículos 1 e 2, primeiro diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou-o dos esmailitas que o tinham levado para lá, o que mais me chama nesse texto é essa expressão, o senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, versículo 19, quando o seu senhor ouviu, o que a sua mulher lhe disse, aqui está falando de Potifar, a esposa de Potifar, chega para Potifar para dizer, foi assim que o seu escravo, o mitradou, falando de José, ficou indignado, mandou buscar José, e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do reino, José ficou na prisão, quando ele ficou na prisão, porque a mulher de Potifar, o caluniou, diz que ele tentou agarrá-la, quando ele não tinha feito isso, e mais uma vez a expressão, que eu chamei a atenção no primeiro texto, é encontrada aqui, mas, o senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia, do carcereiro, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, nós a amamos, nós sabemos que ela não volta vazia, essa multidão está aqui, tem uma outra multidão no Youtube, todos nós estamos aqui, simplesmente por causa, dessa palavra, nós queremos ser alimentados, nós queremos sair desse lugar, transformados, nós queremos sair desse lugar, vivendo a tua verdade, para a nossa vida, portanto, fica à vontade, revela essa palavra ao nosso Espírito, que Jesus continue sendo o único, a ser exaltado, a ser engrandecido nesse lugar, nesse nome lindo, que nós oramos, amém, amém, e amém, eu não sei se ainda é assim, eu não sei se eu falando desse jeito, eu estou meio que acusando assim, um pouquinho da amigade, não é muito né, mas na minha época, quando eu estudava, o professor, chamava o nome de alguém, e assim que, ele chamasse, por exemplo, o seu nome, o que é que você ia dizer? Presente, outras pessoas, gostavam de inovar, here, não sei se você era desses aí, mas, era muito comum, assim que chamasse, o seu nome, tinha gente, que tinha uns nomes, meio estranhos, não gostava nem, quando ia começar, a chamar, por exemplo, eu conto uma historinha, para as minhas filhas, algumas vezes, antes de dormir, que é de, Astrogildo e Cremilda, esses nomes são lindos, para botar no seu filho, e na sua filha também, então, geralmente, quando a pessoa, se tivesse o nome um pouco complicado, né gente, na hora, que fala, ah, presente, pronto, já sabia que era ele, mas, por que eu estou falando isso? porque eu acredito, eu acredito mesmo, do fundo do meu coração, que é isso que Deus faz, sabe quando a gente está vivendo, alguma situação difícil, sabe quando a coisa, fica complicada, e qual é o primeiro nome, que a gente chama? É Jesus, meu irmão, é Jesus, até o ateu, que diz que não crê em Deus, o primeiro nome, que a gente chama, é Jesus, é Deus, por que? porque quando a coisa aperta, vou te falar, só tem Ele, para nos ajudar, e eu acredito, que cada vez, que a gente passa, por alguma situação difícil, que a gente diz assim, Jesus, Ele diz assim, presente, presente, hoje, hoje Deus, Deus nos trouxe aqui, sabe para quê? para dizer isso, presente, para dizer assim, eu estou aqui, para você, independente da situação, que você esteja enfrentando, eu estou aqui, mas tem vezes, que parece, que Ele, não está, conosco, eu vi, eu vi a história, de, um pai, que era um grande executivo, de uma empresa, e chegou uma época, em que ele teve que, ficar muito tempo, trabalhando num projeto, muito grande, na empresa, geralmente, ele, ele, ele saia de casa, o seu filho, ainda não tinha acordado, quando ele chegava em casa, o seu filho, já estava dormindo, mas esse pai, era um pai assim, sabe, que, aquele paizão, que amava, com os filhos, e que sentia tanto isso, e é claro, isso foi só por um período, não foi sempre, mas nessa época, o coração dele, ficou tão apertado, ele começou a pensar assim, o que é que eu vou fazer, para meu filho, saber que, eu estou lá, para ele, ele decidiu fazer uma coisa, todo dia, que ele chegava, seu filho, estava deitado na cama, ele dava um beijo nele, ficava um tempinho, olhando para ele, abençoando a vida dele, e depois, ele chegava, na pontinha, na fronha do travesseiro, e fazia um nó, quando o seu filho, acordava no outro dia, qual era a primeira coisa, que o filho queria ver, o nó, sabe porquê, porque esse nózinho, era o pai dizendo, eu, estive aqui, mesmo quando a gente, pensa assim, meu Deus, cadê Deus, eu acredito, eu acredito, que Deus, faz coisas, que, demonstram, a marca, da presença, dele, às vezes, é num, num livramento, às vezes, é, é numa porta, que se abre, que do nada, sabe, você talvez, está, está, desentregado, e, você decide sair, meio que, um desespero, e, do nada, você encontra, alguém, que já trabalhou, com você, aquele cara, que foi seu chefe, lá atrás, 10 anos atrás, e, a pessoa olha para você, e diz assim, oi, tudo bom, como é que você está, oi, tudo ótimo, você está trabalhando, não, não estou não, eu estou agora, já é vencendo, uma outra empresa, estamos precisando, de gente, para trabalhar, meu Deus, te encontrei, vou te contratar hoje, você, você sabe, o que é isso? é uma marca, da presença, de Deus, é, é só Deus, ei, não acredita, em coincidências, não, não, sabe porquê? porque, nada acontece, por acaso, as coisas, as coisas, as coisas que a gente vive, tem um propósito, e o melhor de tudo, é que o propósito, é abençoar, a nossa vida, se a Bíblia diz, que tudo coopera, para o bem, daqueles que amam a Ele, é porque vai, cooperar, para o seu bem, mas, eu quero que você saiba, de uma coisa, Deus, está dizendo, para você hoje, presente, eu, estou, aqui, mas, pastor, como é que, eu posso ter a certeza, da presença de Deus, ao meu lado, sabe, porque são tantas situações, eu vou falar, de três situações aqui, baseadas, na vida de José, mas, eu vou dizer uma coisa, essa mensagem, tinha que ser uma série, porque, tem tantas situações, que a gente passa, na nossa vida, e que, Ele está lá, eu quero que, depois que eu encerrar, essa mensagem, você entenda uma coisa, pode colocar, qualquer situação, na sua vida, Deus vai dizer, presente, 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 mas, na vida, de José, e talvez, possa se assemelhar, ao que você está, enfrentando, na sua vida, como é que, você pode ter a certeza, de que Deus, está lá com você, do seu lado, pegando a experiência, de José, quando somos, traídos, Deus diz, presente, texto, de Gênesis, 37, versículo 14, abre sua Bíblia, e veja, o que a Bíblia diz, disse-lhe o pai, vá ver, se está tudo bem, com os seus irmãos, e com os rebanhos, e traga, notícias, Jacó, que era o pai de José, o enviou, quando estava, no vale de Hebron, mas José, se perdeu, quando se aproximava, de Siquém, e um homem, o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou, o que é que você está procurando, e ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer, onde eles estão, apacentando os rebanhos, respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã, assim José, foi em busca, dos seus irmãos, e os encontrou, perto de Dotã, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, preste atenção, planejaram, matá-lo, diziam uns aos outros, lá vem aquele sonhador, é agora, vamos matá-lo, jogá-lo, num destes poços, e diremos, que um animal selvagem, devorou, veremos então, o que será, dos seus sonhos, quando Rubem, ouviu isso, Rubem era, o mais velho, tentou livrá-lo, das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no, naquele poço, no deserto, mas não toquem nele, Rubem propôs isso, com a intenção, de livrá-lo, e levá-lo, de volta ao pai, chegando José, seus irmãos, lhe arrancaram, a túnica, longa, agarraram-no, e o jogaram, no poço, estava vazio, e sem, água, eu estou falando, de uma história, relacionada, a uma família, não são, não são, pessoas, distantes, são pessoas, próximas, mesmo sangue, e a Bíblia diz, que, os irmãos, de José, tinham inveja dele, ele era um filho, muito querido, pelo seu pai, e por conta disso, os seus irmãos, não lidavam bem, com ele, o desejo, que existia, dentro do coração, dos irmãos, era de matar, era de simplesmente, fazer com que, a história de José, não, desse continuidade, até porque, um dia, José, teve um sonho, um sonho, onde os irmãos, iam se prostrar, que é isso, nessa hora, os irmãos, ficaram com mais raiva ainda, e aí, vem uma lição, muito forte, para mim, para você, escuta, às vezes, é a própria família, você não vai poder, contar coisas, que Deus, colocou, no seu coração, escuta, o que eu vou te dizer, não é, para o mal, da sua família, não, até porque, aquilo que Deus, vai fazer, vai abençoar, a sua família, mas, você tem que ter, muito cuidado, cuidado, com a sua língua, sabe, tem, 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 um crente, que é chamado, de tamanduá, a bandeira, não, você não entendeu, você sabe, porque o tamanduá, tem uma língua, e ela, pega lá, o, 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 a formiga, assim, uma precisão, que é brincadeira, ou não é, tem gente, crente, que não consegue, segurar a língua, não é para fofocar, não, não é isso não, mas, é que não sabe, guardar, dentro do seu coração, segredos, que Deus, colocou, e que você, não pode contar, para todo mundo, como é que é pastor, isso mesmo, mas, na minha família, às vezes, as pessoas da sua família, naquele momento, não estão vivendo, a visão, que você está vivendo, e você tem que ter, cuidado, José contou, os irmãos, ficaram enciumados, o que foi que aconteceu, botaram ele, dentro de um poço, por mais que Rubem, o irmão mais velho, tenha tentado, e eu acredito, até, é uma marca de Deus, na vida de José, Rubem, porque, é o seguinte, gente, iam matar José, iam matar José, o desejo do coração, dos irmãos, era realmente, matar José, mas, Deus levanta, um homem, chamado Rubem, que era o irmão mais velho, um cara, que tinha a responsabilidade, de cuidar de todo mundo, e disse assim, não, não, vamos matar não gente, fazer isso aí não, vamos jogar no poço, porque na cabeça dele, ia jogar no poço, depois ele pegava, e levava para o pau, e isso é uma marca, de Deus, dizendo assim, presente, você não tem ideia, eu acredito, tem gente aqui, que um dia, o diabo tentou matar, Deus não deixou você morrer, você sabe disso, você sabe, você sabe a vida, que você viveu lá atrás, você sabe os livramentos, que você, recebeu, das mãos, do seu pai, era Deus, dizendo assim, presente, eu estou aqui, eu te amo, eu tenho coisa grande, para a sua vida, ninguém vai, olha, ainda, que os homens, tentem parar, os seus sonhos, eles nunca vão conseguir, parar os sonhos de Deus, na sua vida, os seus, eles podem até parar, sabe por quê? porque os seus, são muito menores, do que os de Deus, mas a Bíblia mostra, que eles simplesmente, se levantaram, para atraí-la, talvez você está hoje aqui, e você, você viveu uma traição, e eu, eu não falo só a traição, talvez, marido, mulher, mas, talvez foi no seu trabalho, talvez, você viveu uma traição, na igreja, e o pior de tudo, é que você vai dizer assim, pastor, o pior de tudo, é que foi com alguém, rapaz, eu pensei, que era meu amigo, minha amiga, meu irmão, deixa eu dizer, uma coisa, para você aí gente, você acha, que o diabo, ia colocar, na nossa vida, alguém, para nos trair, que não estivesse, bem pertinho, que a gente não amasse, eu sei, que o diabo, é burro, mas, ao mesmo tempo, ela é esperta, é sagaz, porque geralmente, quando a gente fala de traição, a gente fala, infelizmente, de pessoas, que às vezes, estão no próprio convívio, que te abraçam, mas que por trás, tem uma peixeira, para meter nas tuas costas, deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus um dia, foi traído, quanto mais eu e você, sabe, aquelas pessoas, que você faz tudo, por elas, sabe, você acorda, sua casa, você abençoa, essa pessoa, você acredita nela, e de repente, mas eu quero, que você entenda, uma coisa, até mesmo, quando você, está sendo traído, Deus está dizendo assim, filho, eu estou aqui, para você, eu vou cuidar, de tudo, talvez, talvez, o seu esposo, não está na sua casa, mais, ou a sua esposa, talvez, você está aqui, e você ficou desempregado, porque alguém te traiu, talvez, em uma igreja, feriu você, e também, te traiu, mas o que eu quero, que você, veja, nessa, nessa história, é que, Deus vai pegar, essa traição, Deus vai pegar, o que está de errado, porque Deus, é que isso quer, em direitar, os caminhos, os tortuosos, Deus, Deus é especialista, em fazer, com que o que está errado, venha, a ser transformado, e fique certo, para abençoar, a sua vida, por isso que, lá na frente, José, quando encontra, os seus irmãos, vai dizer assim, não foram vocês, foi Deus, fiquem tranquilos, eu não vou matar vocês, como vocês queriam me matar, eu não, não, eu, eu vim aqui, porque Deus, esteve sempre presente, na minha vida, é aqueles textos, que a gente leu, quando José, era um escravo, Deus estava com ele, quando José, estava na prisão, Deus estava com ele, deixa eu te dizer uma coisa, quando você, se sentir traído, Deus, vai te dizer, presente, e, e, Deus vai mostrar, que o seu fim, não vai ser morte, Deus vai mostrar, que o seu fim, não vai ser simplesmente, viver esquecido, para o resto da sua vida, porque na cabeça, dos irmãos, era isso que acontecia, agora, José, acabou, acabou a história dele, e não sabia, eles, e só estava, começando, eu posso te falar uma coisa, olha para mim, você foi traído, de alguma forma, na sua vida, vira a página, apastou, mas a situação, parece que está mais difícil, para mim, e mais fácil, para quem me traiu, deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso, é momentâneo, sabe por quê? Porque o seu fim, é lá no trono, eu acho que você não viu, o seu fim, é lá no trono, e você sabe por quê? quem vai te colocar no trono, é Deus, na verdade, você já está, assentado, nas regiões, celestiais, em Cristo, Jesus, quando você, se sentir traído, tem um Deus, que diz, presente, eu estou, aqui, porque Deus, é especialista, em transformar, histórias, tristes, em finais, de sucesso, e o final, de sucesso, é da nossa história, quem crê nisso, é que celebra o Senhor, nessa manhã, essa é a nossa história, glória, a minha situação, não é traição, não é nada disso, como é que eu posso, ter a certeza, da presença de Deus, ao meu lado, quando somos, abandonados, Deus diz, presente, talvez, a situação, que você vive, é outra, é um abandono, mas, um abandono real, talvez, você aqui, você aqui, foi um bebê, que foi simplesmente, deixado ao léu, seus pais, não quiseram, te criar, talvez, o abandono, foi na área, sentimental, parece que é uma, um replay, que você vive, você já passou, não sei quantos relacionamentos, em todos os relacionamentos, a pessoa vai, puf, não quer mais ficar com você, talvez, você fica dizendo assim, tem alguma coisa errada em mim, o erro está em mim, eu posso te dizer uma coisa, quando você se sentir, abandonado, Deus vai dizer assim, presente, e sabe por que Deus, vai dizer presente, porque você é especial, não tem nada de errado, em você, pelo contrário, tem tudo de certo, em você, sabe por que? Porque você tem a presença de Deus, dentro da sua vida, mas hoje, você tem que sair daqui, com essa convicção, porque talvez, você está aqui hoje, até o dia de hoje, sem querer, ter mais um relacionamento, sabe por que? Por causa do trauma, que você viveu, talvez hoje, você está aqui, e lá dentro do seu coração, você está revoltado, com a vida, sabe, você é uma pessoa, que não sabe lidar bem, com outras, não sabe se relacionar, autoridades, sabe por que? Por conta, essa ferida, que foi causada, talvez pelo teu pai, ou alguém, que, tem autoridade, sobre sua vida, mas hoje, isso vai acabar, sabe por que? Hoje, você vai ouvir a voz do seu pai, dizendo assim, presente minha filha, presente minha filha, eu estou aqui para você, a Bíblia fala em Gênesis 37, versículo 25, ao se assentarem para comer, viram ao longe, uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gilead, isso é a continuação da história, seus camelos, estavam carregados, de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam, para o Egito, Judá disse, então a seus irmãos, que ganharemos, se matarmos o nosso irmão, ou escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é mais uma vez, Deus dizendo assim, é aquele nozinho, do travesseiro, presente, eu estou aqui, eu vou cuidar de tudo, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue, seus irmãos concordaram, quando os mercadores ismaelitas, de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço, o venderam por 20 peças de prata, aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, o mais interessante, é que aquele que te abandona, ele te abandona, por um preço bem baixo, mas você um dia, vai receber, essa pessoa que te abandonou, de volta, de graça, sabe por que eu estou falando isso? porque foi o que José fez, quando José, viu os seus irmãos, naquela época da fome, reconheceu os seus irmãos, os irmãos compraram comida, mas José, botou o dinheiro de volta, lá no saco, é por isso que eu quero, que você entenda uma coisa, pelo amor de Deus, não deixe o ódio, ressentimento, dominar a sua vida, porque tem pessoas que dizem, beleza, entreguei minha vida a Jesus, sei que Deus agora está comigo, mas também a pessoa que me abandonou, a pessoa que brincou com meus sentimentos, que vá para o inferno, eu estou mentindo? estou não, porque tem gente que tosse, é oração contrária, de tudo errado, pai, em nome de Jesus, Deus não deixa ele namorar com ninguém, fico patentio, em nome de Jesus, gente, só entenda uma coisa, o mesmo Deus, que está dizendo presente para você, vai dizer presente para ele, sabe por quê? porque o mesmo Deus, que acreditou em mim, vai acreditar nele, por isso que José, José é justamente, um exemplo, do que Jesus faria, Jesus perdoou, Jesus simplesmente, deixou de lado, aquele abandono, que foi feito, ei, ei, vocês se lembram, quando Jesus estava na cruz, e todo mundo dizia, crucificam, 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 o que foi que ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem, o que fazem, eu quero te dizer uma coisa, infelizmente, esse teu pai, talvez a mãe, talvez essa autoridade, ou qualquer outra pessoa, que te abandonou, infelizmente, não sabia o que estava fazendo, não conseguiu ver, esse diamante, lindo que você é, sabe, essa joia rara, que você é, mas o que você tem que entender, é que ele sempre, esteve com você, sempre dizendo, estou aqui filho, estou aqui filho, e aquilo que você recebeu, é aquilo que você vai dar, deixa eu te dizer uma coisa, a sua dor, vai servir de cura, para a vida das pessoas, eu sei que isso é muito difícil falar, principalmente, se você nunca viveu uma dor, na sua vida, mas eu sei o que é isso, esses dias, eu recebi a mensagem, de uma pessoa, e ela disse assim, eu ouvi o testemunho, da sua esposa, e eu ouvi uma, mensagem, que você dizia assim, você vai chegar lá, pastor, como abençoou, a minha vida, eu tinha uma filha, ela viveu algumas complicações, ela foi para a UTI, quando ela estava perto, de sair da UTI, ela ficou mal, e ela faleceu, pastor, eu confesso, que quando isso aconteceu, eu me virei contra tudo e todos, inclusive contra Deus, mas depois que eu ouvi, o testemunho de vocês, pastor, obrigado, eu vou seguir em frente, Deus vai escrever, uma nova história, na minha vida, sabe o que é isso, a minha dor, se tornou cura, para ela, só entenda uma coisa, por mais que você se sinta abandonado, por mais que, tem um propósito tão grande, da parte de Deus, tudo isso que você está vivendo, José entendeu, que as tempestades da vida, podiam até abalá-lo, mas nunca destruí-lo, a Bíblia vai nos mostrar, que os seus irmãos, o vendem, como escravo, mas é justamente, isso que faz, com que ele chegue, na casa, e pode falar, lembra daquele texto, que a gente leu, o Senhor estava com ele, e o Senhor, mais uma vez, mostrou, que estava com José, ali, naquele lugar, Deus, Deus é um dos maiores, professores, que, existe, na face, da terra, ele começa, a nos ensinar, que todas as tempestades, que nós vivemos, estão, debaixo do controle dele, e que tudo, na verdade, que a gente vive, se torna, pedagógico, é um ensino, e quando a gente sair, dessa tempestade, a gente vai sair, mais forte, para poder, também, ensinar, as outras pessoas, como, enfrentar, essa, tempestade, eu vi, a história, de uma criança, que, também, foi abandonada, e a situação, que ela viveu, na vida dela, foi horrível, porque, ela nasceu, de um abuso, que o seu pai, cometeu com sua mãe, essa criança, tinha, um outro irmão, que foi morto, pelo próprio pai, de repente, ele se sentiu, abandonado, começou a, ser criado, por sua avó, ele morava, na Síria, e o território, lá, era dominado, pelo Estado Islâmico, a sua avó, tinha muita esperança, nele, dizia assim, ele vai ser um pastor, por isso, não colocou, no colégio, mas, esse menino, tinha tanta vontade, de estudar, tanta vontade, de estudar, que, sabe o que ele fazia, ele ia para o colégio, e ficava olhando, assim, na beirinha, assim, da, ele não entendia nada, mas, havia uma fascinação, tão grande, no coração dele, e isso fez, com que ele, simplesmente, começasse a estudar, ele era muito inteligente, começou a crescer, ele conseguiu, uma vaga, numa universidade, lá em Kiev, mas, descobriu, que o curso dele, estava cheio, e de repente, ele acabou, indo para a França, para a universidade, de Montepelier, lá, ele fez, um doutorado, em ciências, informáticas, e, transferiram ele, para, uma, companhia nacional, de petróleo, lá em, Abu Dhabi, quem já ouviu, falar de Abu Dhabi, gente, é um lugarzinho, pobre, para não dizer o contrário, você sabe, que aquele cara, se tornou, um multimilionário, o nome dele, é Altrade, essa história, é verídica, deixa eu te dizer, uma coisa, não é porque, você foi abandonado, que você não vai viver, o futuro, que Deus, já traçou, para a sua vida, até porque, Deus continua lá, ah, mas meu pai, pastor, minha mãe, deixa eu te dizer, uma coisa, a Bíblia diz, que ainda que seu pai, sua mãe, te abandonem, te deixem de lado, ele, o Senhor, nunca vai te deixar, antes de você, ter tido um pai, uma mãe, você sempre teve um pai, que te criou, que te formou, que sabia, como você, iria ser, e mais, ele já tinha projetado, o futuro da sua vida, que vai ser, brilhante, em nome de Jesus, olha para essa pessoa linda, que está perto, você diz assim, ei, presente, ele está presente, em nome de Jesus, eu declaro, feridas estão sendo, saradas nessa manhã, eu declaro, em nome de você, que estava com dificuldade, de se relacionar, Deus, vai mandar um homem de Deus, vai mandar uma mulher de Deus, você vai casar, você vai ter uma família linda, você vai ter filhos lindos, sabe, você que talvez, estava com dificuldade, em relação, mas autoridades, por causa, justamente, da ferida, que teu pai, tua mãe, te causou, ei, você vai, você vai liberar perdão, você vai viver o amor, você vai ser bênção, na vida, dessas pessoas, em nome de Jesus, sabe porquê? Se você não fizer isso, você vai impedir, que o seu futuro, seja vivido, aqui na terra, em último lugar, como é que eu posso ter a certeza, da presença de Deus, ao meu lado, é só quando eu sou traído, quando abandonado, não, quando somos injustiçados, Deus diz, presente, Gênesis 39, versículo 6, diz assim, deixou ele aos cuidados, de José, tudo que tinha, José já estava na casa de Potifar, não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida, José era atraente, de boa aparência, depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor, começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo, mas ele se recusou, ele disse, meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma, em sua casa, tudo que tem, deixou aos meus cuidados, ninguém, desta casa, está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra Deus, assim, embora ela insistisse, com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, evitava ficar perto dela, um dia, ela entrou na casa, para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados, ali se encontrava, ela o agarrou pelo manto, voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, quando ela viu, que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados, e lhes disse, vejam, este Hebreu, nos foi trazido, para insultar, ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei, quando me ouviu, gritar para o socorro, largou o seu manto, ao meu lado, e fugiu da casa, ela conservou o manto, consiga até que o Senhor de José, chegasse em casa, então repetiu-lhe a história, aquele escravo Hebreu, que você, nos trouxe, aproximou-se de mim, para me insultar, mas quando gritei, por socorro, ele largou o seu manto, ao meu lado, e fugiu, quando o seu Senhor, viu o que sua mulher lhe disse, foi assim, que o seu escravo, me tratou, ficou indignado, mandou buscar José, lançou-o na prisão, em que eram postos, os prisioneiros do rei, José ficou, na prisão, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo pode até, tentar, arrancar de você, o seu manto, mas não vai arrancar de você, a sua fidelidade a Deus, o que isso significa pastor, sabe o que? talvez você, na sua vida, foi injustiçado, no seu trabalho, disseram assim, foi ele que pegou, aquele negócio ali, não, 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 foi ele que falou do patrão, ah, é ele que está, querendo dar uma de pãozão aqui, talvez foi assim, na sua casa, talvez você sempre foi o filho, que foi deixado de lado, injustiças foram feitas, a vida, na vida, às vezes é assim, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está presente, José podia, José podia ter dito assim, ah não Deus, assim é demais, fui traído, fui abandonado, e agora, injustiçado, ah não, mas lá dentro do coração, José tinha a certeza, de que uma voz, estava sendo ouvida, e era a voz de Deus, dizendo assim, presente meu filho, eu estou, aqui, talvez alguém pode, até ter levantado, um falso contra você, uma calúnia, talvez alguém pode, ter mentido, a respeito da sua vida, e você está sofrendo, por causa disso, até hoje, deixa eu te falar uma coisa, a sua justiça, vem de Deus, você tem que entender isso, talvez você diga assim, pastor, mas eu botei até na justiça, dos homens e perdi, escuta, a justiça de Deus, sempre prevalece, sempre, ah pastor, mas vão sujar, a minha imagem, escuta, como é que podem sujar, a imagem de alguém, que já teve o sangue, de Jesus passado, sobre ela, algumas pessoas, às vezes, me mandam mensagem, pastor, estão falando isso, da igreja, estão falando isso, do senhor, estão falando isso, eu não ligo, sabe por quê? Porque eu ouço uma voz, dizendo assim, filho, presente, eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou com você, fica tranquilo, eu te justifico, eu sou teu advogado, eu sou eu que te defendo, para de tentar se defender, para de tentar fazer, qualquer coisa, sabe por quê? Ei, o que foi que o José fez? José se levantou, para dizer para a porta, eu não vi nada disso, não, ficou calado, porque a verdade, ia ser mostrada, lá na frente, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, é diferente, muito diferente, quando você começa, quando você começa, a entender, que existe um Deus, que é justo, e que está com a sua mão, estendida sobre a sua vida, qual foi o resultado disso? De José ter ficado calado, até na prisão, Deus estava com ele, ele prosperou, começou a cuidar agora, dos prisioneiros, e foi lá, que ele conheceu, um copeiro, um padeiro, que era um copeiro, um padeiro, lá de faraó, desvendou um sonho, depois o que é, que vai acontecer? Esse copeiro, vai se lembrar, de José, em um dos momentos, mais, difíceis, da vida de faraó, porque faraó, teve um sonho, o copeiro se lembra, diz, ah, tem um cara, que desvendou o meu sonho, eu nem falei, com o senhor antes, mas ele, ele tem algo especial, José vai lá, desvenda o sonho, do faraó, e o faraó diz assim, agora, você se torna, governador, do Egito, você sabe o que é isso? A marca, da presença, de Deus, dizendo, eu estou aqui filho, eu sempre estive, quando você foi traído, eu estive com você, quando você foi abandonado, eu estive com você, e agora, quando você está sendo injustiçado, eu continuo, em qualquer momento, da nossa vida, meus filhos, olhem para mim, não se esqueçam, Deus, está, presente, o barco está, balançando, a tempestade, está lá, forte, Deus, está, é na fornalha, está pegando fogo, não aguento mais, eu não aguento mais, Deus, está presente, é lá, na, 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 na cova dos leões, ei, Deus, está, presente, nos momentos, mais difíceis, da nossa vida, e não só nos difíceis, em qualquer um, Deus, estará, presente, olha para essa pessoa linda, sacode ela, e ela diz assim, ei, ouça Deus dizer hoje, presente, 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 você crê nisso, você crê que Deus está presente, na sua vida, em todo o tempo, fica de pé, no seu lugar, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus presente, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é Emmanuel, Tchau.